Senhoras e senhores, Volkswagen Nibus, nosso primeiro contato com o carro. Esse é o Volkswagen Nibus e ele está lado a lado com o seu irmão maior, o T-Cross. Para quem estava perguntando as diferenças, olha só, já de fora, por fora já dá para perceber que os dois carros têm tamanhos diferentes. O T-Cross continua oferecendo uma opção mais alta, sendo uma posição de dirigir mais elevada. Diferenças também no espaço interno dos dois carros. Daqui a pouco a gente vai comparar um pouquinho mais, mas vamos mostrar mais detalhes aqui do Nibus. Já mostramos a dianteira, agora a gente dá uma olhadinha na traseira do Nibus. Modelo que está inicialmente sendo comercializado de forma virtual. As vendas nas concessionárias estão iniciando. Esse aqui é o carro para testes da imprensa. Em breve a gente vai pegá-lo para fazer o teste drive. Mas claro que a gente não podia deixar de ter esse primeiro contato com o modelo para você que acompanha o nosso Autolive, nosso Pajussara Autolive. Aqui entrando no carro, o interior também ficou muito bonito. Central multimídia espetacular. Olha o tamanho dela. Daqui a pouco eu ligo para vocês darem uma olhadinha também. Agora, em relação ao entre-eixos, eu vou até mostrar aqui na lateral o carro. Ele tem um bom entre-eixos. Plataforma MQB da Volkswagen. Mas veja assim, um lado ao lado do outro, a gente consegue ver já o T-Cross é lá mais alto que o Nibus. Vamos entrar na parte traseira aqui. Espaço para os ocupantes do banco de trás. Também é um espaço menor que o do T-Cross. Deixa eu desbloquear aqui as portas. Vou mostrar para você que está acompanhando aqui. Nosso primeiro contato com o Nibus. Mas ó, tem saída de ar. Isso aí é muito legal também. Eu já entrei aqui, para a minha altura. Eu vou bem nessa posição aí, nessa configuração. Agora, se o passageiro do banco da frente colocar muito para trás, vai ficar um pouquinho mais apertado. Isso o T-Cross tem um espaço interno, para os passageiros do banco de trás. O espaço interno do T-Cross acaba sendo um pouquinho maior. Mas acho legal o nível de acabamento. A outra coisa importante de a gente falar. A altura do teto, né? Lógico, ele tem um design mais cupê. Então aqui atrás, ó. A altura é um pouquinho mais baixa, né? O teto já é mais baixo que o T-Cross. Já é outro diferencial. Aqui, a gente pode ver, ó. Apoio de cabeça para os três ocupantes. Acabamento legal. Essa é a versão Highline, é mais completa. Vem com rodas 17 polegadas. Olha só. Um belo design. Já com a nova logo da Volkswagen ali. Sabe o que é muito legal? O tamanho do porta-malas. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. O tamanho do porta-malas. Você pode abrir na chave. Pode abrir também aqui. Olha o tamanho. Bancos bipartidos. Tamanho muito legal do porta-malas. Mas, profundidade, isso é legal, ó. Para carregar alguma coisa maior. Olha a profundidade. Tem um excelente espaço também no porta-malas. Repetindo ali, bipartido. Isso é massa. Você acompanhando nosso primeiro contato com o Volkswagen Nivus. Aqui no canal Auto Live. A gente já fez algumas lives. Você pode acompanhar. Vou deixar em cima aqui o card. Para você que não viu nossa live de lançamento. Acompanhar um pouquinho aqui o carro. Nessa visão do passageiro de trás. Olha só. Solução muito bonita do carro, né? Interior muito legal. Nivus que só sai com câmbio automático de 6 velocidades. Não tem opção aí de câmbio mecânico. Só automático. São apenas duas versões. Comfortline e Highline. Vou deixar aqui focado aqui, né? No Multilídea. Porque eu vou ligar o carro. A chave está no meu bolso. Tem botão de partida. Vou baixar aqui para vocês verem. Aqui embaixo. Botão de partida, tá? E aí a gente tem o carro ligando. Aqui tive o Info Display. E aqui... O Multimídia. Multimídia é espetacular, né? Eu acho que a Volkswagen acertou em cheio. Olha o tamanho da tela. Olha o tamanho da tela, ó. Legal, né? Ela tem uma cor, né? Ela é... Tem uma nitidez muito legal. Aqui, ó. Você pode tocar aqui. E ter o som, USB, contato para o telefone. Aqui você pode comprar os app's. Aqui é o meu Volkswagen. Tá? Olha aí. Boas-vindas ao meu Volkswagen. Vou aproveitar que a gente está aqui dentro já. Lembrar o seguinte, que a gente tem o Multimídia já de série na versão Highline, na Comfortline. É opcional, tá? Inclusive tem vídeo exclusivo do Multimídia. Então, para você saber todos os detalhes. O que é que ele oferece. Quais os aplicativos que você pode comprar aqui também, ó. Tem uma sensibilidade muito legal. Muito massa mesmo. Tá? Estacionamento. Ele tem, ó. O parque assiste. Se eu colocar aqui a câmera de ré, vai aparecer também para você. Esse carro acabou de chegar realmente. A gente vai testá-lo em breve aqui no canal. Você já viu aqui cinco vídeos. Esse é o sexto vídeo do Nivus. Nessa super cobertura do Pajussara Alto. Só para lembrar para vocês que estão chegando aqui no canal. Nosso canal tem muitos vídeos legais. Você pode acompanhar um pouco mais do interior. Acabamento legal aqui, ó. Tá vendo? Black Piano. Isso vai contornando aqui. E como se tivesse, olha só. Vê a continuidade. Continua. Mesmo design. Até você chegar no Active Info Display do Nivus. O Nivus tem duas opções de comercialização. Comfortline a partir de 85, 890. Highline 98, 290. O motor é o 200 TSI. 1.0 turbo. 3 cilindros. Daqui a pouquinho eu vou abrir o capô para a gente mostrar um pouquinho. 116 cavalos a gasolina. 128 no etanol. Porta-maras eu tinha mostrado. 415 litros. E o combustível, o tanque de combustível com 52 litros. Esse é o Volkswagen Nivus. Tem gente dizendo que o Nivus vai tirar todo o público do T-Cross. Não é bem assim, né? Quem quer um carro mais esportivo pode optar justamente pelo Nivus. Mas, convenhamos, o T-Cross tem mais um espaço interno. Um espaço interno maior, né? Então, para famílias maiores, de repente, o T-Cross vai continuar sendo uma excelente opção. Agora, as linhas, né? Do carro. Isso, eu acho que a Volkswagen acertou muito. Ficou muito bonito. Ficou mais esportivo, né? Ficou um cupê, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do motor. Olha só. 200 TSI. 128 no etanol. 128 cavalos. 116 a gasolina. É um motor com 20,4 kgfm de torque. Ou 200 Nm de torque. Motor já consagrado. Excelente. Entre os motores turbo, com certeza, esse motor da Volkswagen é espetacular. Quem não dirigiu, vale a pena dirigir. Aí, muita gente pergunta, mas o motor 1.0 no SUV, será? Será que não vai ficar pesadão? Olha, eu já tinha dirigido o T-Cross. Aqui é o T-Cross. Já tinha dirigido o T-Cross com o motor 1.0 turbo da Volkswagen. E me surpreendeu. 1.4 é muito bom também. 1.4 turbo não está disponível no Nibus, tá? O T-Cross continua oferecendo, sendo o único a oferecer. Entre os dois a oferecer. Deixa eu ver um pouquinho do lado os dois aqui, ó. O T-Cross é o único a oferecer o motor 1.4, que é o 250 TSI. O Nibus só vem com o motor 200 TSI. Mas é muito legal. É um motor que impressiona. Mostrar um pouquinho, ó. Lateral do carro. E eu queria falar desse design, né? Eu acho que isso é legal a gente mostrar, ó. Olha o caimento. O acabamento do carro ficou muito legal. Muito legal mesmo. Então, para quem queria um carro com mais esportividade, com certeza o T-Cross é uma excelente escolha. Dá até mais uma luz aqui, ó. 415 litros de capacidade. Um porta-malas muito legal. Muito generoso. Aqui a gente está vendo a traseira, as lanternas. Veja que há uma diferença no design, né? Eles parecem, tá? Mas tem uma diferença. Primeiro, o caimento do capô. Ó. O Nibus tem mais esportividade. Aí vamos mostrar. Nibus. T-Cross. A área envidraçada do T-Cross é diferente. O Nibus já é mais, o vidro já é mais deitado, tem esse acabamento cupê. O T-Cross, o vidro já é, o vidro traseiro já é mais levantado. O T-Cross tem essa refletiva, né? Ó. Não acende, né? Do meio aqui não acende. Mas quando a luz bate, ela reflete, tá? Dando uma continuidade no visual. O Nibus não. O Nibus também tem essa solução de ser mais escurecida. A gente está vendo aqui, ó. Mas não tem, não tem aquela faixa flexiva aqui, tá? Mas, ó. Comenta aí. Eu achei muito legal. É o meu primeiro contato com o carro. Eu estava curioso para saber a questão dos tamanhos, as dimensões. Estava com receio dele ser muito pequeno. Mas não é, tá? A gente está vendo aqui ele um do lado do outro. Obviamente, o T-Cross é maior. E essa é realmente a proposta da Volkswagen. Ter um SUV mais alto, com mais espaço interno. E ter um SUV, que eles estão desenhando como Smart Car, né? Vendendo como Smart Car. Quer dizer, um SUV menor que o tradicional. Mas com um bom espaço de porta-malas. Uma boa dirigibilidade, né? Não é tão alto quanto o T-Cross na dirigibilidade. Mas também é muito bom. E um design que é, com certeza, um dos grandes diferenciais do T-Cross. O design é espetacular. Eu vou falar um pouquinho mais das dimensões. E aí eu vou mostrar, mais uma vez, nesse ângulo. Porque aí você vai acompanhar comigo. Em relação às dimensões do Nivus. Olha só. Ele de comprimento tem 4,266. Ou seja, em todo o carro, daqui até aqui. O total, vou até baixar para você ver aqui, ó. Ele tem 4,266. A largura, 1,97m com os retrovisores. A altura, 1,49m. 1,49m até o teto. E contando o rack, 1,525m. 1,525m. Entre eixos, né? Acho importante, ó. Entre eixos. Uma roda a outra. Ele tem 2,56m. 2,566mm. Aqui, o Nivus de tamanho, tá? Então, a altura é uma altura legal. Mesmo você achando que não, mas é uma altura legal. Tem uma altura muito boa, mesmo para quem... Ó, acho que a gente está vendo teto a teto, ó. Você vê aqui o T-Cross. O teto do T-Cross realmente é mais alto. Ele tem uma posição de dirigir mais alta, não é? Mas o Nivus também é muito legal. E tem essa solução para você que está nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, ó. Deixa o like aqui embaixo. Nossa Auto Live sempre com você. Nosso primeiro contato com o Nivus. Próximo vídeo. Prometo dirigir o Volkswagen Nivus. Mais um lançamento para você que acompanha o nosso Auto Live. Até a próxima!